Olá muito bom dia já sabem portanto que eu estou aqui hoje para apresentar a segunda parte da almofadinha que eu comecei a fazer portanto na do vídeo anterior eu tinha falado que até na parte azul e nós começamos a aumentar desde o início desde o início do trabalho desde aqui até aqui sempre aumentar tanto em todas as carreiras no início e no fim da carreira aumentava sempre uma malha depois quando chegávamos ao meio da almofada quando já tinha atingido tanto o número de malhas e carreiras que eu pretendo depende do tamanho da almofada que a gente queira fazer não é quando atinge esse meio vou neste caso eu mudei de cor e vou começar a reduzir a fazer redução de pontos e vou fazer a redução sempre no início de cada carreira Isto porque porque eu vou mostrar aqui é porque eu vou reduzir em meia em todas as carreiras sempre uma malha lembra-se que aqui trabalhei em liga em todas as carreiras aumentei uma malha aqui em meia em todas as carreiras eu vou reduzir uma malha então como vou fazer isso em meia para ficar mais bonitinho eu trabalho a malha orelha que é tal meio trabalho em também liga e depois reduzo para a direita no final desta carreira e eu vou reduzir um ponto para a esquerda certo tanto tão ver que a malha fica inclinada para a esquerda é isso que eu vou explicar como é o que é que eu faço agora como estava a dizer vou então trabalhar a malha orelha a primeiro ponto em orelha que é o ponto em tricô em liga depois vou então a fazer uma redução à direita tanto a redução à direita o ponto é trabalhar as duas malhas em meia tanto enfio não nesta mas nesta malha aqui e vou trabalhar as duas juntas em meia estão a ver as duas juntas em meia assim pronto e agora continua a trabalhar em meia até chegar ao final da carreira depois eu já explico como é que faço a redução à esquerda vou fazer a redução à esquerda antes de eu terminar a carreira ou seja quando eu tiver apenas três malhas na agulha do lado esquerdo eu vou proceder à redução à esquerda como é que eu faço esta redução eu passo esta malha para a agulha do lado direito sem trabalhar passo o fio mantém-se sempre do lado atrás e vou trabalhar esta malha em meia e agora passo para cima da agulha a malha esta malha que eu passei para direita sem trabalhar vou passar por cima da malha trabalhada certo e agora agora vou trabalhar a malha arela pronto vira o trabalho e vou trabalhar tudo em liga por este lado sempre até ao final da carreira portanto as reduções são sempre feitas do lado direito portanto quando estamos a fazer em tricô pode ser do lado direito ou do lado esquerdo como queira mas aqui para fazer este efeito da malha inclinada convém-se sempre ser é tem que ser sempre feita do lado direito e agora vou trabalhar tudo em liga até ao final da carreira eu quero aproveitar já enquanto estou a fazer este trabalho para convidá-lo a subscrever-se no canal porque sempre que eu coloco um vídeo aqui será portanto notificado para informar que há um vídeo novo também deixe o seu like e deixe o seu comentário que é sempre muito importante e se tiver alguma dúvida eu estarei aqui para esclarecer todas as dúvidas que possam ter surgido já agora quero desejar a todos que estejam a ter uma boa correntina e que logo logo isto vai passar temos que acreditar e ter fé em Deus que tudo isto passa por uma prova da nossa fidelidade a Deus e acredito que tudo isto vai ser passageiro infelizmente está a tirar muitas vidas e temos que nos manter em casa resguardados o mais possível então olha vamos ocupando o nosso tempo conforme a gente sabe e pode é muito muito importante ficarmos em casa é bom bom para nós e para aqueles que estão ao nosso lado agora vamos dar início outra vez a um mate à direita portanto a uma redução à direita a primeira malha em orelha que eu trabalho a orelha sempre em tricô e a segunda e a segunda então vamos trabalhar as duas malhas juntas tanto em meia que é muito mais simples e tanto e trabalhamos a meia normal como tenho vindo a trabalhar sempre e vamos ver então convém e fica inclinado para a direita ligeiramente inclinado bom então agora já só tenho as três malhas três não neste momento tenho quatro portanto vou fazer ainda uma e meia e vou então proceder ao a redução à esquerda que é esta malha passa para a agulha do direito sem trabalhar vou trabalhar esta em meia meia e passo a agulha e passo a agulha que a malha que está eu tinha passado anteriormente para a agulha sem trabalhar por cima daquela que eu trabalhei pronto e agora vou trabalhar esta agulha em tricô e meia em liga que não volto o trabalho só que agora aqui vou proceder a mudança de cor da lã em cinza e depois na sétima vou mudar a cor neste caso eu mudei a cor a trabalhar em tricô duas carreiras peço perdão duas carreiras para fazer este efeito eu vou já mostrar como é que é depois trabalho mais seis em cinzento e fui aumentando passei portanto para duas duas filas assim portanto ou seja são quatro carreiras e depois fui aumentando outra vez portanto fui aumentando até chegar ao final mas isto aqui é opcional tanto depende do gosto e delante que cada um queira fazer portanto o objetivo aqui é só explicar como é que eu fiz como é que eu trabalhei até aqui para ter esta quantidade de malhas e agora como é que eu reduzo para fazer o biquinho portanto o objetivo é este mas aqui é opcional fica conforme o seu gosto as cores que desejar que gostar e como queira fazer pode fazer até tudo em meia e meia portanto e não não trabalhar aqui com outra cor e não fazer tudo fazer tudo seguida e agora vou trabalhar tudo em liga tanto e aqui como sabem não há remate e aqui não há redução de pontos do lado do avesso não faço redução tanto trabalhar tudo em tricô ou liga bom então já trabalhei a primeira volta em azul estou do lado do direito como vou trabalhar em tricô eu vou fazer um mate também pelo lado direito mas já não preciso de fazer portanto para a esquerda ou para a direita portanto aqui já posso no início faço as duas malhas juntas na mesma como fazia há pouco só que desta esta vez vou trabalhar as duas juntas em tricô pronto há pouco eu no início fazia as duas juntas em meia e agora como vou trabalhar em tricô faço as duas juntas em tricô isto no princípio e no final é exatamente a mesma coisa quando faltarem três malhas faço duas juntas em tricô e depois tenho a malha de agora ela que faço em tricô normal como estão a ver já está a formar o biquinho tanto já estou a reduzir até aqui foi aumentar e agora estou a reduzir está a formar o biquinho disse agora tenho três malhas eu vou reduzir tanto fazendo outra vez as duas em tricô juntas tanto aqui já não passo para agulha direita a uma malha por fazer faço logo da mesma portanto e fica assim agora vou virar o trabalho e vou já trabalhar em cinzento tanto vamos fazer sempre assim do lado do direito no início e no fim de cada carreira faz ou a redução de um ponto já está feita as duas partes não passei mas já está feita ajudar dá assim para ver ter uma ideia de como fica e tanto assim eu vou estar aqui um pouco melhor sim portanto a outra parte está aqui também vou cozê-la então vou cozer como vou por na posição em que vou cozer portanto vou já é preciso para cozer é preciso uma agulha tapeçaria vou mostrar aqui na malha da orelha eu vou fazer assim vou fazer assim e vou juntar aqui a malha da orelha que é tão malha que eu fiz e vou cozendo de um lado e vou outra vez aqui a malha da orelha eu vou fazer deste lado e continuar a malha da orelha E aí e a tanto a almofada já tá cozida e cozida deixei esta abertura aqui que é para depois colocar o fecho ainda a agulha como a lã para depois pôr o fecho mas qualquer das formas eu vou experimentar a sua para encher esta almofada com outra que eu já tenho aqui e vamos ver como é que ela fica é só para ver o resultado e não e claro que ela vai fazer falta o fecho para depois fechar aqui mas eu vou e assim e tanto já dá para ver como é que ela vai ficar tanto fica vai ficar tanto a almofada vai ficar assim bonita e eu pessoalmente gosto muito muito bonita então espero que tenham gostado da boa ideia se gostou de partir deste vídeo com os seus amigos e não se esqueça deixa o seu like e subscreva-se no canal e até o próximo vídeo muito obrigada pela vossa atenção